Maurício Ramos Quem faz por você é Deus E não as pessoas O bom líder realiza Boas obras Amar o próximo Como a ti mesmo Amar o próximo Como a ti mesmo Quem faz por você é Deus E não as pessoas O bom líder realiza Boas obras Amar o próximo Como a ti mesmo Amar o próximo Como a ti mesmo Quem faz por você é Deus E não as pessoas O bom líder realiza Boas obras Amar o próximo Como a ti mesmo Amar o próximo Minha auto é pra cada um É pra cada um É pra cada um É pra cada um Foi feito por cabeça E não por cauda Minha luz interior Brilhará em qualquer situação Qualquer situação Foi criado na perfeição Mais passos são guiados pelo Espírito Santo Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Amar o próximo Eu confio no Senhor Força feio Foco Força feio Foco Força feio Foco Força feio Foco 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 Força feio Obrigado pela sabedoria Deus Obrigado por ter mexido Com o seu Santo Espírito Obrigado pelo Devoce não Marcelo Grato por amar o próximo Como a ti mesmo Obrigado por amar o próximo